O carro elétrico é silencioso, não polui e gasta muito menos que o carro a combustível. Já é uma realidade em vários países, mas ainda está engatinhando aqui no Brasil. Veja por que na coluna sustentável de hoje com o repórter André Trigueiro. O carro elétrico já é realidade no mercado internacional. São 4 milhões e meio de veículos circulando por aí. Os carros híbridos são a maioria. Eles têm um motor a combustão combinado com um gerador elétrico. Os carros elétricos movidos à bateria já somam aproximadamente 200 mil unidades em todo o mundo. Japão, Estados Unidos e Europa largaram na frente nesta nova corrida tecnológica. Mas o Brasil está fora da disputa. Por aqui existem apenas 70 carros elétricos emplacados. A principal razão para ver tão poucos carros elétricos circulando no Brasil é a elevada carga de impostos que incidem sobre o preço final. 35% de imposto de importação, mais 55% de IPI, mais 13% de Piscofins, mais 12 a 18% de ICMS, dependendo do Estado, fazem com que a tributação que incide sobre os carros elétricos possa ultrapassar os 120%. E com isso, o preço médio hoje no Brasil chega a 200 mil reais. Alberto não é um herói. Mas ao ser escolhido para guiar o primeiro táxi elétrico de São Paulo, ele virou uma celebridade. Ele é comparado ao motor 1.6. Anda muito bem. Este ano, outros nove táxis elétricos vão circular pelas ruas da maior cidade do país. Uma parceria da montadora com a Prefeitura de São Paulo. Mas as principais diferenças para o carro convencional? Muita, viu? Começando pela emissão zero, porque realmente é um carro que não emite nenhum tipo de poluente. O que falta acontecer para que esse mercado se expanda a contento? Eu acho que o principal é a mudança na lei, porque a infraestrutura vem automática. Mas quais seriam os impactos de uma frota de carros elétricos sobre a distribuição de energia no Brasil? Pelas contas da USP, se 10% de todos os carros brasileiros fossem elétricos, o consumo de energia para recarregar todas as baterias seria equivalente a quase 3% da energia produzida na hidrelétrica de Itaipu. A Universidade de São Paulo abriga um projeto pioneiro para medir os impactos que os carros elétricos podem causar nas redes de abastecimento. Já se sabe o seguinte, em alguns horários vai ser mais difícil de você fornecer energia, como por exemplo o horário de pico. Obviamente, com tarifas diferenciadas, pode-se ter estímulos para usar a recarga dos veículos fora do horário de pico. E a tecnologia dos veículos hoje permite isso, permite você poder ligar o veículo na tomada da sua residência e dormir e carregar durante a noite. A USP também instalou o primeiro posto de recarga rápida do Brasil. Nós acompanhamos um dos motoristas credenciados pela universidade a recarregar seu carro elétrico aqui. Em casa ele leva 6 horas para reabastecer na tomada. Ele prefere a USP. É porque aqui é carga rápida, então em menos de 30 minutos você enche a bateria, suficiente para andar o dia inteiro. O carro elétrico gasta apenas 3 centavos por quilômetro rodado, 7 vezes e meia menos que o motor a gasolina e pode chegar a 130 quilômetros por hora. A primeira coisa que chama a atenção realmente não tem nenhum ruído. Isso é algo interessante para o motorista e perigoso para o pedestre. No Brasil existe um estudo de modo que seja emitido um barulho mínimo para chamar a atenção dos pedestres. Ele possui um motor elétrico de alto desempenho que proporciona 67 cavalos de potência e tem um conjunto de baterias de 330 volts. Em termos de potência ele é equivalente a um carro 1.4 aproximadamente. Depois de testar um carro destes, que tal checar o prestígio dos elétricos no país que lidera o ranking mundial? Conta pra gente, Kovallik. Olha André, as montadoras japonesas apostam que num futuro próximo, os carros elétricos movidos a bateria estarão por toda parte. O principal entrave é o preço. Um carro elétrico custa no Japão o equivalente a 70 mil reais. Com o incentivo do governo, cai para 53 mil reais. Mesmo assim, mais caro que um carro do mesmo padrão, movido a gasolina, que sai por cerca de 40 mil reais. Olha, aqui também tem táxi elétrico, viu? Tóquio tem dois pontos, onde só híbridos e elétricos podem parar. O porta-voz da Associação de Taxistas, Toshihiro Akiyama, diz que o problema é mesmo o preço. Mas não faltam passageiros. Os táxis ecológicos têm um selo verde aqui na porta, para que sejam facilmente identificados pelos passageiros. Este aqui, por exemplo, é um híbrido e eles têm uma grande vantagem em relação aos táxis tradicionais. Não fazem barulho. A não ser que a gente pegue um daqueles motoristas que adoram puxar um papo, será uma viagem tranquila e silenciosa. O fato de o Brasil não ter ainda linhas de montagem de veículos elétricos à bateria, ou política pública para o setor, preocupa os especialistas. O estudo mais sério que existe hoje é um estudo que foi conduzido pela União Europeia e que mostra que no ano 2028, portanto daqui a 15 anos, metade da frota que estará circulando nas principais cidades europeias será de carros elétricos. Portanto, não precisamos ir muito longe. Daqui 15 anos apenas, você já vai ter o carro elétrico sobrepujando o carro a combustível. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa, diz o que vem por aí. Nossa política é o estímulo à inovação tecnológica em todos os sentidos, incluindo também veículos elétricos. Nós começamos essa discussão no ano passado, vamos retomá-la agora nesse primeiro trimestre, para apresentar uma proposta para o governo e para o setor de incentivo a esse tipo de veículo. Você pode conferir essa e todas as outras reportagens da coluna Sustentável na página do Jornal da Globo na internet. Obrigado. 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 Obrigado.